Alô Ai, 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 as mina pira e pede mais Ai, ai, na vaneira as mina pira Ai, ai, rebolando as mina pira Ai, 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 as mina pira e pede mais Alô, prepara o camarote que chegou patrão Chamas poderosas que a comanda tá na mão Whisky Red Bull, eu faço tudo no cartão Já convitei o plato, já ganho o caminhão Prepara o camarote que chegou patrão Chamas poderosas que a comanda tá na mão Whisky Red Bull, eu faço tudo no cartão Já convitei o plato, já ganho o caminhão As mina pira, ai, na vaneira as mina pira Ai, ai, rebolando as mina pira Ai, 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 as mina pira e pede mais Ai, ai, na vaneira as mina pira Ai, ai, rebolando as mina pira Ai, 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 as mina pira e pede mais Alô, da sua mão, baixa tudo que é comido Tudo no cartão, isso é banda maneira Só as VIP, só as 9, eu quero ouvir Alô, prepara o camarote que chegou patrão Chamas poderosas que a comanda tá na mão Whisky Red Bull, eu faço tudo no cartão Já convitei o plato, já ganho o caminhão Prepara o camarote que chegou patrão Chamas poderosas que a comanda tá na mão Whisky Red Bull, eu faço tudo no cartão Já convitei o atentório da minha As mina pira, ai, na vaneira as mina pira Ai, ai, rebolando as mina pira Ai, 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 as mina pira e pede mais Ai, ai, na vaneira as mina pira Ai, ai, rebolando as mina pira Ai, 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 as mina pira e pede mais Ai, ai, na vaneira as mina pira Ai, ai, rebolando as mina pira Ai, ai, na vaneira as mina pira E pede mais Ai, ai, na vaneira as mina pira Ai, ai, rebolando as mina pira Ai, 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 é banda maneira A original Ai, ai, abora, ai, bê-a-a Ai, abora, ai, 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 abora